A CIDADE NO BRASIL 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 Deram-me amor, deram-me amor de encoragem Mas com o tempo minha mãe te acalou Onde eu já sei que este fim é uma passagem Ai, saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade, a favor da sua vez Eu não quero ir também, eu não quero ter em paz Mas não apago o que eu sigo com vocês também Querida mãe, que te passem, não volta mais Mas aquele dia, 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 sempre foi assim Eu dava-te para querer voltar atrás Para poder, minha mãe, ao ver-me Querida mãe, que te passem, não volta mais E me deixou marcas no meu coração Eu lembro, então me levá-las Querida mãe, que te passem, não volta mais